Salve família Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Turbina na área para falar com você sobre o São Paulo. Muitas informações neste vídeo, eu agradeço também pela sua presença aqui no canal e conto muito com o seu apoio para a gente conseguir chegar a mil inscritos aqui no canal. Então se inscreve se você é novo, se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigado pela sua colaboração e você também que é torcedor de outros clubes, muito obrigado pela sua presença aqui no Turbina Tricolor. Este vídeo é um boletim informativo e também um giro de notícias para deixar você atualizado das informações do São Paulo, notícias desta terça-feira. Muitas informações importantes neste vídeo. Primeiro a gente vai falar do Rogério Sene. O Rogério Sene alcança uma marca histórica no comando técnico do São Paulo e a gente vai conferir os dados do Rogério Sene na frente do São Paulo contando as duas passagens. Rogério Sene chega ao top 10 de jogos como treinador no comando técnico do São Paulo. Até o momento tem pelo menos 10 grandes treinadores dos mais conhecidos e dos mais importantes. Tele Santana, Silinho, Muricy Ramalho, vários outros treinadores e o Rogério Sene agora entra para esse grupo seleto. Chega na décima colocação até o momento com 114 jogos, 48 vitórias, 35 empates, 31 derrotas. São pelo menos 163 gols marcados, 124 gols sofridos e tem aí 179 pontos ganhos no comando técnico do São Paulo contando as duas passagens. O Rogério Sene que pode ainda aumentar essa marca e passar ali na décima colocação o Paulo César Carpegiani que também está na décima colocação. Então tomara que o Rogério Sene consiga ficar mais um tempo aí pelo menos até o final desta temporada. Vamos torcer para que o Rogério Sene consiga um título com o São Paulo que é o mais importante para nós, torcedores são paulinos e eu acho que o Rogério Sene merece sim um título como técnico do São Paulo. Como goleiro, como jogador, não tenho o que falar, é o maior campeão da história do São Paulo. Tem mais jogos, todos os recordes pertencem ao Rogério Sene, até está entre os dez maiores artilheiros do São Paulo. Então não tem muito o que falar da carreira do Rogério como jogador, mas como treinador o Rogério ainda tem muita caminhada, precisa ainda comer muito arroz e feijão, mas a gente espera que o Rogério Sene consiga ser feliz no comando técnico do São Paulo, porque nós, torcedores, só temos a ganhar com isso. Informações de um problema que está acontecendo aí nos bastidores da terceira camisa do São Paulo. Mais uma vez, está aí na sua tela e o problema com a fornecedora de material esportivo do São Paulo, a famosa Adidas. Infelizmente, a remessa inicial para a primeira venda do São Paulo dos primeiros lotes não foi suficiente. O que aconteceu é que esgotaram as camisas que estavam na venda das lojas oficiais do São Paulo por R$ 299. E aí essas camisas esgotaram e não houve uma reposição das remessas pela fornecedora de material esportivo do São Paulo. Já não é a primeira vez que São Paulo e Adidas entram em confronto por questões de marketing e também falta de profissionalismo da Adidas com o São Paulo. Agora, o problema acaba aumentando. Provavelmente, o São Paulo não deve renovar o contrato com a fornecedora de material. E eu gostaria de saber de você, torcedor, esse contrato entre São Paulo e Adidas ainda vai, pelo menos até o final do ano, de 2023 ainda, né? Mas para 2024 você gostaria de alguma fornecedora de material esportivo para o São Paulo? Se você gostaria da Puma, Nike, qualquer outra, Under Armour, né? Coloque aí nos comentários a sua opinião, né? Eu creio que Adidas e São Paulo já não tem mais conversas possíveis, né? Quando acabar o contrato não haverá a renovação. Presidente Júlio Cazares de passagem pelo Paraguai, né? Na sede da Comembol. Presidente visita ali a sede para definir a questão dos ingressos, né? E o Independente Del Valle abriu mão de 12.500 ingressos, né? Então o São Paulo pode ter quase 100% dos ingressos para a final da Copa Sul-Americana, né? Então apenas aí dos 14 mil disponibilizados anteriormente para as duas equipes, o Independente aí descartando, né? Esses 12.500, o São Paulo tem uma melhor condição para a torcida para conseguir ter mais torcedores dentro do estádio, né? O ingresso aí o mais barato a total, mais ou menos aí de 57 dólares, o que daria em torno de hoje 305 reais, mais ou menos, mas a dificuldade não é o valor do ingresso, a dificuldade é a viagem de São Paulo, né? Do Brasil para Córdoba, que é problemática, né? Além dos valores das passagens aéreas que também estão caras, né? Sem contar também o problema na diminuição de hotéis e também de hospedagem em Córdoba, né? É claro que marcaram na mesma data, né? Um congresso internacional de dermatologia, então a cidade de Córdoba vai estar praticamente abarrotada de pessoas e inclusive na mesma data do jogo entre Independente Del Valle e São Paulo, né? Então mais problemas, né? Infelizmente falta profissionalismo, esses caras não tiveram uma logística adequada e agora todo esse problema aí para o torcedor são paulino que pretende visitar Córdoba para assistir o jogo, né? E para pelo menos, né? Ver o São Paulo ser campeão, né? A gente vai acompanhar por aqui, mas de fato a gente vai torcer, né? Com o coração na mão para que o São Paulo consiga ser campeão da Copa Sul-Americana. Tem muita coisa envolvendo esta final, né? Esta taça, esse torneio e o São Paulo precisa sim sair campeão da Copa Sul-Americana. Já para conseguir uma vaga para a Libertadores em 2023 e também para a permanência do Rogério Senne, né? Rogério Senne que antecipou na coletiva que precisa ser campeão para continuar. Eu acredito que não porque o São Paulo irá demitir o Rogério Senne, mas porque o Rogério Senne precisa dessa conquista, né? Para ver o fruto do seu trabalho e também para conseguir confiante no comando técnico do São Paulo, né? Informações também sobre um cara que está no elenco do São Paulo e que nasceu em Córdoba. Você sabe quem é esse jogador? É Nahuel Bustos, o cara é de Córdoba, pessoal. Então, o Lautaro Nahuel Bustos, a gente conhece só como Nahuel Bustos e está só Bustos, né? Aí na camisa do jogador. Ele é de Córdoba natural, de Córdoba na Argentina e estreou aí com a camisa do São Paulo na derrota para o Santos, né? No dia 21 de 8 de 2022, marcou o seu primeiro gol no confronto contra o Ceará, o último jogo do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E agora o jogador volta para a sua cidade natal para disputar uma final de campeonato aí com a camisa do São Paulo. Tomara que isso traga sorte para nós, torcedores são paulinos, e que o Nahuel Bustos possa ser feliz neste jogo na sua cidade natal e consiga, né? Ter bastante apoiadores ali, torcedores ali ajudando o jogador que também ajudará o São Paulo. Informações e notícias, né? O basquete, tricolor, depois da última partida, agora volta para enfrentar o Franca, né? A última rodada do realinhamento, o basquete tricolor visita o Franca em Franca, né? No estádio Pedro Cão. O time do Bruno Mortari luta pela vitória fora de casa. Será uma partida difícil para o São Paulo, porque o Franca tem um forte time, né? O jogo que acontece nesta quarta-feira, dia 21 de setembro, às 19h da noite, o basquete tricolor visita o Franca no Pedro Cão. A partida terá a transmissão da GSS e também do Band Sports, né? Você pode acompanhar. O São Paulo venceu o último confronto por 97 a 68. Vamos torcer aí para o basquete sair vitorioso nesta partida. Futebol feminino. Informações também do futebol feminino, que agora volta, né? A pensar mais uma vez na rodada do paulista, aí o futebol feminino enfrenta o Realidade Jovem pelo Campeonato Paulista. Esse confronto pelo estadual terá a entrada gratuita no CFA Laudonatel, né? Então, após vencer a ferroviária na última rodada fora de casa, o time São Paulino volta a atuar pelo paulista feminino e vai enfrentar nesta quarta-feira também, dia 21, o Realidade Jovem às 19h, às 7h da noite, no CFA Laudonatel, em Cotia. Tem entrada gratuita. Então, mais uma vez, né? O São Paulo é o terceiro colocado na tabela de classificação, com 12 pontos somados, atrás do Santos, que tem 13 pontos, e do Red Bull Bragantino, com 15 pontos, e vem em uma sequência de três vitórias na competição. Estas foram as informações, né? Agora, para a gente falar de política, infelizmente, neste sábado, os sócios decidem a votação para a reeleição do presidente Júlio Cazares ou também do cargo de outenhares de abril, né? Infelizmente, isso está acontecendo novamente no São Paulo. Então, se o presidente Júlio Cazares e o outen, né? Puderem ser reeleitos, eles vão concorrer à próxima reeleição, que vai acontecer no final de dezembro, ali, de 2023, para janeiro, que vai ter a reeleição. Então, eles não estão garantidos, mas eles vão poder concorrer, se casos os sócios aprovarem, né? Então, vamos torcer para que os sócios tenham consciência que isso não aconteça neste momento, não que eu seja contra a reeleição, mas eu acredito que isso poderia acontecer se as regras não estivessem sendo mudadas durante o jogo, né? Então, após o fim do mandato, né? Desta gestão atual, se isso fosse colocado em pauta e a mudança pudesse acontecer no estatuto, tudo bem, eu acho que seria mais justo. Então, vamos torcer para que os sócios consigam aí barrar, né? Desta vez, mais uma vez, esse problema. Agora, eu acho que não é prudente, por parte da gestão do São Paulo, colocar esta votação próximo a uma final de campeonato e o São Paulo também lutando ali na parte de baixo da tabela. Eu acredito que isso pode, de certa forma, afetar um pouco o ambiente ali do elenco do São Paulo, o ambiente que é totalmente agora emotivo, né? A flor da pele, as coisas estão ali dando certo para o São Paulo. São Paulo está chegando bem para a final da competição da Copa Sul-Americana e tem o problema das eleições aí, né? Desta votação aí, né? Então, isso pode atrapalhar um pouco o São Paulo, eu acredito, né? Então, eu acho que talvez isso pudesse ser resolvido após a final da Copa Sul-Americana. Eu acho que não é a hora de pensar em política e é a hora de pensar em ganhar títulos, né? Então, infelizmente, isso está acontecendo, a gente torcedor não tem o que fazer, né? Esses caras bloqueiam a gente, não escutam, né? A gente não tem nenhuma voz ativa dentro do clube, né? E não tem transparência também com o torcedor, né? Então, infelizmente, a gente vai ter que ver isso daí, assistir e torcer para que o São Paulo consiga, de uma certa forma, ter pessoas coerentes dentro dos cargos e esses sócios também consigam aí fazer parte nesta votação para evitar esse problema, né? Então, vamos torcer para o melhor, infelizmente, é o que a gente pode fazer, né? Informações também sobre a reforma do refis do São Paulo. Nesta semana, já falado pelo dirigente, né? Pelo Carlos Belmonte, anteriormente, na live, né? Em entrevista do canal do André Hernan, o Belmonte disse que o São Paulo estava aguardando novos equipamentos para o refis e devem chegar nesta semana, né? O São Paulo estima, né? Em uma parceria com algumas empresas aí, um contrato, né? Um valor gasto aí de 400 mil reais. Esse valor será pago somente no início do ano de 2023 e de forma parcelada, né? Então, é, o São Paulo não consegue fazer uma reforma na academia ali do refis do São Paulo, né? Aparelhos novos para os jogadores e agora o clube também pretende aí uma reforma também para o departamento ali de fisioterapia do São Paulo. Então, novos equipamentos também devem chegar e uma nova reformulação para a fisioterapia. Não só para o refis, para a academia ali, a questão da ginástica, da recuperação dos atletas, mas também na parte de aparelhagem para a fisioterapia, né? E também todo o problema que envolve o doutor Turibro, né? Várias coisas que aconteceram aí, a gente sabe que falta profissionais no São Paulo, falta também transparência, é, e o torcedor, né? Infelizmente, tem que aturar tudo isso daí, né? Eu fico por aqui, muito obrigado pela sua presença aqui no Turbina Tricolor. Eu volto nesta quarta-feira com mais informações. O São Paulo fogou na segunda e nesta terça e deve se reapresentar nesta quarta de olho no jogo contra o Havaí pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo precisa de uma vitória de qualquer maneira contra o Havaí no domingo às oito horas da noite no Morumbi, porque é um confronto direto embaixo da tabela. E depois o São Paulo tem o Coritiba também pelo Brasileirão, também no Morumbi. Também são mais três pontos importantes para acabar de uma vez por todas ali com a questão debaixo da tabela e com o fantasma do rebaixamento. O São Paulo é o Tricolor do Morumbi, o clube da fé onde a moeda cai em pé. Salve, salve o Tricolor Paulista, um forte abraço. Valeu!